Olá, turminha! Tudo bem com você? Espero que sim! Eu sou a professora Karina e agora começa mais uma aula de música. É hora da revisão! Fanfarra As fanfarras fazem muito sucesso na nossa cidade. Às vezes são formadas por apenas instrumentos de percussão, mas elas podem incluir instrumentos de sopro. A fanfarra mais bonita A fanfarra mais bonita não é aquela que toca mais forte ou mais depressa. A fanfarra mais bonita é aquela que todos tocam juntos, em sincronia. O mais importante em uma fanfarra O mais importante em uma fanfarra é a sincronia, todos tocando juntos com os outros. A fanfarra mais bonita é a sincronia. A fanfarra mais bonita é a sincronia. Vamos relembrar alguns instrumentos de percussão que fazem parte da fanfarra. Caixa e tarou. A fanfarra mais bonita é a sincronia. Bumbo e surdo Bumbo e surdo Vamos relembrar alguns instrumentos de sopro que fazem parte de uma fanfarra. Trompete Tuba e trombone Podemos dividir esses instrumentos em dois grupos. Podemos dividir esses instrumentos em dois grupos. O grupo dos mais agudos, como a caixa, o tarou, o prato, a lira e o trompete. E o grupo dos mais graves, como o surdo, o bumbo, o trombone e a tuba. Sabendo de tudo isso, podemos montar a nossa própria fanfarra dentro de casa, usando vários objetos como instrumentos musicais. Basta você pesquisar na sua casa objetos que emitam sons mais graves e objetos que emitam sons mais agudos. Música Música